Bom dia, galera! Olha só, gente! É um prazer que a gente... Nossa apresentação da capoeira Capoeira é arte, capoeira é cultura E a gente faz o nosso trabalho Eu quero que vocês conheçam o nosso objeto E a nossa apresentação Se vocês quiserem participar aqui da samba de roda Vale o nosso objetivo Capoeira é diversão, capoeira é alegria Eu quero que vocês gostem do nosso trabalho Ótimo dia pra todos! Se apresenta, Bruno! Meu nome é Bruno, sou aluno da Paz de Niterói Gente, e a nossa equipe, a gente faz o nosso trabalho Eu quero que vocês gostem da nossa capoeira Capoeira é diversão, capoeira é alegria Eu quero que vocês gostem do nosso trabalho Ótimo dia pra todos! Que é você! Se apresenta, Bruno! Meu nome é Bruno, sou aluno da Paz de Niterói Gente, e a nossa equipe, a gente faz o nosso trabalho Eu quero que vocês gostem da nossa capoeira Muito obrigado a todos!